Olá, parece que estamos tendo algum problema de leitura, não sei se é cartilha Paulo Freire que está atrapalhando. Os presidentes da Câmara e do Senado disseram o óbvio, que só quem pode tirar mandato é quem tem mandato. Quem não tem mandato não pode tirar mandato de quem tem mandato eletivo, que tem voto. Mas mesmo assim o ministro Alexandre de Moraes do Supremo disse que tudo bem o indulto, mas que Daniel Silveira vai perder o mandato lá para o Supremo. Lá no Supremo a ministra Rosa Weber deu 10 dias para o presidente explicar o indulto. Está muito fácil, pode explicar com uma linha. Artigo 84 da Constituição, ponto final. Alguns deputados, senadores entraram no Supremo, por isso que ela está atendendo a isso. Agora, o pior de tudo foi na OAB. Uma comissão, comissão chamada de Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Aprovou um parecer que ainda precisa ser submetido ao plenário da OAB, dizendo que o indulto é inconstitucional. Aí é o caso mais grave, porque a gente que passou no exame da OAB, que é um exame bem rigoroso, e que frequentou os bancos escolares nas faculdades de direito. Eu acho que os professores de direito, que estão acompanhando isso, devem estar com vontade de pegar esses ex-alunos, botar na aula, diante do quadro negro, escrevam 100 vezes, é, compete privativamente ao presidente da república conceder indulto e ponto final. E ainda tem mais, estão contestando, inclusive, no Supremo, puxa, como é que, por que ele tirou a tornozeleira? Gente, muito simples, porque no dia 21 de abril, o decreto de indulto foi publicado no diário oficial, e a partir da publicação no diário oficial, ele entrou a vigor. E aí o vigor é que ele não tem mais, ele não é mais prisioneiro de conduzir a tornozeleira. Tudo muito simples, de fácil leitura, né? Deve ter alguma coisa, assim, atrapalhando essa leitura da Constituição, que é muito grave. Porque a leitura da Constituição tem que ser plana, cristalina, óbvia, para todos os brasileiros. De Brasília, para Jovem Pan, Alexandre Garcia.